A minha questão, Manu, que está nesse neutro, é, durante os últimos dias, né, últimas semanas, o Manu que está nesse neutro tem sido um alvo iminente do regime do MPLA. Então, por isso eu te convidei aqui hoje, para o Manu poder aqui, poder falar um pouco sobre o que está a acontecer realmente, tá vendo, né? Por que o Manu está sempre a ser levado, sequestrado, detido, tantas roubadores pertencem ao MPLA. Epa, Manu, fala aqui um pouco daquilo que Manu está a passar. Meu irmão, é o dia 24 de dezembro, estava na cidade, aí naquela estoura do lado do banco, pai, por trás do banco tem lá uma escola, então esses bandidos do MPLA mandaram esses homens do SIC, quatro homens do SIC chegaram lá, estavam armados, os homens me meteram no carro e eles me levaram até Adipique. Cheguei na Adipique dia 24, dia 24 não, desculpa, dia 22. Quando eu cheguei na Adipique, eles entraram comigo nas celas, tiraram das celas todos presos e começaram a revistar as celas, se dentro das celas não tem telefone. Depois eles deram conta que dentro da cela não tinha telefone, porque eles conseguiam receber todos os telefones e falaram nos presos que o primeiro preso que me dá uma chamada, o preso devia ser punido. Depois disso eles pegaram, foram embora as polícias, depois deles irem embora eu fiquei aí, mas depois graças a Deus apareceu um preso que me deu uma chamada. E essa chamada eu consegui ligar nos meus familiares e os meus familiares conseguiram entrar em contato com o ativista Simão Cativa. E o Simão Cativa pegou, publicou na sua página e também deu a conhecer aos humanos. O que o MPLA queria é que eu ia para a cadeia, mas o povo não poderia saber que eu estava preso. Mas graças a Deus consegui contactar os humanos e os humanos deram conta que eu tinha sido raptado pelos bandidos do MPLA. E fiquei lá quarta, quinta, na sexta-feira, através da pressão de alguns ativistas que estão na diáspora e da pressão dos ativistas que estão dentro de Angola. O MPLA, o MPLA, me levaram na Dipique, saí da Dipique e fui para o SIC-Geral, no SIC-Geral onde eu fui ouvido. E lá no SIC-Geral, quando eles me meteram para mim ser ouvido, porque eu queria saber qual é o crime que eu tinha cometido, porque eu também não sabia porque eles me levaram preso, eles disseram que me prenderam através de alguns vídeos que eu tenho feito. E tem um vídeo onde eu digo que o MPLA não vai sair do poder por via das eleições. O MPLA só vai sair do poder com uma revolta popular. Então, quando eu disse isso no vídeo, eles disseram como é que você vai dizer que o MPLA não vai sair do poder por via das eleições, mas o MPLA vai sair do poder com uma revolta popular. Onde é que tiraste essa ideia? E quem estava exposto na cabeça, o que vocês querem fazer no país é uma rebelião. Então, nós já conhecemos os que estão a excitar a revolta popular no país. Qualquer coisa, qualquer espanto que o país tiver, você está nesse neutro e os outros também que estão a falar que o MPLA só vai sair do poder com uma revolta popular. Então, nós, o MPLA e a polícia, vamos nos tomar medida. Foi o que eles disseram. Depois também disseram que eu não posso estar sempre a chamar os membros do MPLA de bandidos. Porque eles têm que ir no artigo 333. As palavras que eu tenho pronunciado são palavras que, na lei deles, agora é crime. E também eu tenho sempre dito que o camarada presidente João Lourenço é um palhaço. Disseram que também já não posso mais começar a falar toda hora que o presidente é um palhaço. E eu lhes disse que o camarada presidente João Lourenço, tudo o que ele promete, ele não cumpre. Então, o João Lourenço que ele sabe fazer, fazer as coisas, ou diz coisas para as pessoas rirem. E nós sabemos que quem vai rir alguém, o melhor nome adequado é mesmo palhaço. Então, mais uma vez, eu estou aqui para dizer que o João Lourenço é mesmo um palhaço. E é um palhaço mesmo que faz rir. Prometeu os 500 mil emprego, não conseguiu cumprir. Prometeu que Benguela seria a Califórnia, não conseguiu cumprir. Disse que ia melhorar o que está bem, também não cumpriu. Agora, veio mais com a dica, porque a fome é relativa. Eu acho que o João Lourenço, às vezes, também tem exagerado, porque dá para ver que aquele mais velho bebe muita água do chefe. E também, se calhar, também anda a fumar um pouco. Os outros sentem, quando fumam, fumam, vão descansar. Ele, quando fuma, vem começar a falar à toa, começa a fazer promessas que ele não consegue cumprir. Então, mas também dentro da cela, foram homens lá. Foi lá, homens que também são mesmo de NIC, mas eles meteram dentro da cela e estavam lá civis. Graças aos homens que estavam lá presos comigo, que me falaram, também disse, Nelta, esses jovens que estão a se aproximar de ti, são civis. Então, tens que ter muito cuidado. E também o comandante daqui do SIC, estava a me obrigar a comer. E eu lhe disse que quando a minha família me trazia alimentação, para essa alimentação darem na minha mão, mas ele não aceitou que... Ele não aceitou que a alimentação eu recebesse. Mas ele disse que você tem que confiar à polícia, nós vamos receber e nós vamos te dar a própria comida, você tem que comer. Eles receberam a comida, trouxeram a comida, me entregaram a comida, e eu lhe disse que não vou comer essa comida. E ele perguntou porque eu disse, eu não vou comer essa comida porque vocês estão amando do MPLA e essa vossa comida já está envenenada. Por isso que eu não vou comer essa comida. Foi o que aconteceu. E eles também disseram que, Tanais, Nelta, você tem que parar com isso. Tens que parar de falar do MPLA, tens que parar de falar do presidente. Porque, meu filho, não existe herói vivo. Mesmo o vosso herói, que vocês se inspiravam nele, o Jonas Malheiro Savimbi, já morreu. Ele só se tornou herói depois de morte. Então, quero dizer que o MPLA está a mostrar que eles são mesmo assassinos. E todo homem e toda mulher que tenta contrariar o MPLA, então, para o MPLA, são inimigos. E o MPLA está a subornar ativistas. Já soubemos disso. E também já começaram com as corrupções das casas, dos dinheiros. E também já começaram a ameaçar muitos ativistas. Por isso que os humanos estão a ver. Neste momento, eu, pelo menos, estou mesmo triste. Porque aqui dentro de Angola, não somos muitos ativistas. Mas, de um mês até aqui, os ativistas desapareceram. A maioria dos ativistas já não conseguem mais fazer live a criticar o governo. e também já não conseguem mais criar estratégia de como vamos fazer para derrubar esses bandidos do MPLA. porque nós estamos há quatro anos a bater na mesma tecla que nós queremos alternância. Mas o ano próprio para nós fazer tudo é o ano de 2022. Então, este ano, estamos em janeiro, nós já temos que começar a preparar as manifestações. E, para mim, nós temos que fazer as manifestações a partir de janeiro até o mês das eleições. Nós podemos fazer as manifestações, tirar no mês, um dia, uma manifestação. Porque, se nós fazermos isso, nós vamos conseguir mobilizar muita gente. Porque o MPLA, neste momento, já está a fazer as suas fraudes, a sua fraude eleitoral. Então, nós também temos que fazer alguma coisa. Eu vim hoje ver como é que está a correr o registro do cartão de município. E eu encontrei aqui na administração os homens que estão a trabalhar aqui na administração. Então, eles estão a pegar, só estão a meter os velhos lá dentro para tratarem cartão de município. Mas a juventude não estão a tratar cartão de município. E eles só estão a meter 30 pessoas diariamente. E estão sempre a dizer que não tem sistema. Mesmo hoje, 9 horas, já disseram que não tem sistema. Tudo isso que o MPLA está a fazer é para desmoralizar a juventude angolana. Porque hoje eu venho aqui tratar o cartão de município e vai me dizer que não tem sistema. No outro dia, quando eu voltar para tratar também o cartão de município, vão me dizer que não. Hoje também não vai dar. Então, eu vou ficar desmoralizado e não vou conseguir tratar o cartão de município. Se eu não tratar o cartão de município, automaticamente eu não voto. Por isso que o MPLA também não está a fazer propaganda nem na rádio, nem na televisão. Porque o que eles mesmo querem é mesmo isso. Eles querem que nesse momento tenha poucos, como eu posso dizer, tenha poucos votos. Porque quanto mais não houver cartão de município, então o povo não vota. E se o povo não votar, melhor para esses bandidos do MPLA. Então, o que nós podemos fazer, eu peço já que os ativistas, eu até hoje vi uma publicação que o ativista Aguirreo fez e gostei, que também me deu ideia. Foi por causa mesmo disso que eu vim até aqui ver como é que estão as coisas. Os ativistas, os partidos na oposição, os políticos, os deputados, chegou o momento de nós se unir, chegou o momento de nós trabalhar todos juntos. nós temos que começar a ir nos sítios onde estão a tratar cartão de município e onde está a se atualizar os registros eleitorais. Porque se nós não fazermos isso, então, mais uma vez, esses bandidos do MPLA vão continuar no poder e o povo vai continuar a sofrer. e principalmente os ativistas. Nós começamos a fazer um grande trabalho e não vamos nos perder agora que o nosso trabalho está quase ganho. O MPLA não é mais forte que o povo angolano, mas para o MPLA sair do poder, nós precisamos ser homens sérios e mulheres sérias. E o povo angolano também tem que parar de ter medo, tem que parar de achar que o MPLA é alguma coisa. O MPLA não é nada. Quem é alguma coisa é o povo. Eu estou nesse neutro, nesse momento, estou sob o controle da quadrilha dos bandidos do MPLA. Eu estou proibido de sair do país, eu estou proibido de fazer alguns vídeos e eu estou proibido de falar algumas verdades. Eles dizem que se eu fazer isso, então vão me prender de novo. Mas, mais uma vez, eu venho aqui fazer. esse vídeo ou esse áudio aqui no programa do nosso meu irmão, Henrique Estresse, para dizer que esses bandidos do MPLA não adiantam me prenderem. Eu, até se fosse o João Lourenço e a sua quadrilha dos bandidos, em vez de me prenderem, era melhor me matarem. Quanto mais vocês me meterem na cadeia, mais eu terei força. Deves criticar quando sair da cadeia. O que nós podemos fazer é lutar todos juntos. Eu, nesse momento, estou doente, como os irmãos sabem. E eu tenho que ir para a Namíbia para ir fazer a minha consulta, dia 11. Mas esses bandidos do MPLA, mais uma vez, me receberam o meu telefone, me receberam o meu bilhete, me receberam o meu multicacha, receberam o dinheiro que estava comigo e receberam também o meu relógio. E, até hoje, eles não me entregam os meus pertences. Já vai mais de 12 dias. E, até hoje, Obrigado.